E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou começar tipo uma seriezinha informal na qual eu vou jogar Call of Duty, jogos antigos da franquia, com um amigo meu pessoal aqui do Canadá que por acaso também tem um canal no YouTube que é o Pedro, vou deixar o espaço pra ele se apresentar aí. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Pedro e eu tô aqui pra jogar com o Edu. Beleza, então. E galera, é o seguinte, a gente vai jogar informalmente que nem normalmente a gente joga e o que ficar legal eu vou colocar no canal, o que não ficar vocês não vão ver, então é um negócio bem informal, tá? Enfim, acho que podemos jogar, né? Vambora. O MP. A OMP nesse jogo, cara, ela é um monstro de arma. O que? Você sabia, né? Que a OMP é um monstro de arma. Eu tanto sabia que eu estou usando. Nossa, o meu cara me matou de M16. Ah, beleza. Cara, eu tô encontrando os inimigos muito bem, só falta atingi-los. Ah, é. Só falta o detalhe, né? É, eu tô tentando encontrar alguém, mas também não tá fácil. Que raiva, velho. Nossa. Só dando os assist, maroto, aqui. Eu sou praticamente um turista, aqui. Passeando. Corre pra um lado, corre pro outro. Morreu? Ah, eu ouvi o cara andando, mas eu não consegui identificar onde ele tava. É, tem uma galera que já tá dentro dessa casinha aqui, do armazém lá no fundo. Desculpa aí pelo triple kill, galera. Não foi de propósito. Não, né? Imagina. Ah, morri. Agora, esse outro time aí é bom, cara. Eles não são cotocos, não. Não são cotocos. Que jeito. É muita BR aqui, fala sério. Cadê os cara? Esse cara vai vir aqui, velho. Eu tô sentindo. Eu não sei, eu sei que o meu Harrier pegou um monte de kill do nada. Eu tô com medo, velho. Eu tô preso aqui dentro. Saí, vazei. Arreguei. Tá certo. Bem típico, bem típico. Opa! Opa! É nosso, o Harrier, né? Sim, sim. Eu vou até aguardar o Harrier matar um pouquinho. Eu tô tão mal que eu já liberei o penkiller. Pera aí. Pera aí. Nossa, mas é muito. É muito matador. Quero ver o pentakill de AC, hein? É difícil, cara. Por quê? Porque eu sou ruim. Ah, tá. Mas aí você já sabia. Ver os vídeos tem um tal, um cara chamado Sandy Wavage, que joga bem com esse negócio aí. Ouvi dizer. Ah, ou esse deve ser assistir os vídeos dele pra prender aí também. É. Deu pro gasto. Mano, deu pro gasto. Eu tô jogando tão mal que eu acho que eu vou brincar de doze. Porque já tá... Brincar de doze. Ah, velho. Quando o jogo já tá perdido mesmo, vamos na brincadeira. Tá, desculpa. Tá, desculpa. Eu me... Eu me exaltei. Você só fez só 20 barra 1. Sua KD ficou 20 agora. Ai, ai. É absurdo mesmo. Me exaltei, me exaltei. Aham. Peraí. Pronto. É só pra eu saber que a partida foi boa, sacou? Ah. Eu olho na linha do tempo e vai ter um monte de barato louco. Boa, boa, boa. Liberei até um emblema ali do pirata. Karachi. Agora eu já conheço o mapa um pouquinho melhor, quem sabe, João. Se é alguma coisa boa. Ah, eu não sei. É, pro teu nível eu não sonharia muito alto não. Acho que um KB de 0.8 você pode começar a ficar satisfeito. Desculpa, desculpa. Duas partidas atrás, quem foi o MVP? Desculpa, desculpa. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer, desculpa. Aham, tá bom. A memória recente não é muito boa. Eu sei que na última partida, teve um cara que jogou muito bem, mas ele não ficou em primeiro do grupo, entendeu? Não sei por quê. Entendi. Não, acontece. Acontece, né? Quer dizer que ele não tava jogando pra equipe, ele tava jogando pra si mesmo. Então, mas veja bem, num TDM, jogar pra si mesmo é jogar pra equipe. Tecnicalidades, tecnicalidades. É, tô jogando com regulamento na mão e quem tá ganhando? Tô jogando com regulamento na mão. Tá beleza. Então tá tranquilo, né? Parabéns. Muito justo, vai com fé. E eu... Só digo uma coisa, o regulamento não é ética. É. Eu tô, por exemplo, de granadeira, mas sabe por quê? Hum. Porque é o único attachment que eu tenho pra arma. E aí, o que você diz disso? Eu digo que você ainda é noob, do mesmo jeito. Ah. Se ficar de granadeira, você sabe, é insta-noob. Desculpa. Sai como é que é granadeira... Vou para trás, ô animal. Nossa, morri. Sai como é que é granadeira em inglês, né? É o noob tube. Sim, sim. Tá. Eu tava tentando entender se ia falar alguma outra coisa além disso. Não. Não. Ou como um amigo meu eu chamo o ProPipe. Porque ele só joga de granadeira. ProPipe? É. Meu, tem cara por ali. Eu tô com medo de andar aqui até. Bom, enfim. Deixa eu proteger as costinhas. Eu tô correndo de todo lado do mapa e nada. Cadê? Ah. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Ai. Morreu? Não, você não tem noção, cara. Eu driblei o maluco. Eu tava do teu lado. Como eu não tenho noção? Eu que atirei tava atirando de doze nele. Ah. Ah, matei. Eu driblei. Eu juro, eu driblei o maluco, cara. Você não tem noção da ginga aqui, velho. Eu vi. Eu tava olhando, cara. Eu vi você correndo pro lado e ele atirando pro outro. Ah, mas você não viu minha primeira pessoa ali. Beleza. Terei uma oportunidade. Então tá bom, né? Então beleza. Isso é muito legal passar bem. Bem por aí. Nossa. Eu tô correndo e não acho ninguém, cara. Juro mesmo. Eu desencanei de correr já. Nossa, tem cara no telhado. Sempre tem cara no telhado, cara. Eu não sei pra onde ir mais. Pro outro lado do mapa. Ah, tem um cara que tá parado, hein. Vou tá jogando. Opa. Ele tá parado e ele já morreu tanto que ele tá de painkiller já. Que susto, velho. O cara do nosso time apareceu na minha tela. Eu não entendi direito o que tava acontecendo. Não vem em mim. Obrigado. Putz, putz, putz. Aleluia, irmãos. Sabe o que que eu fui? Eu vi uma sentry gun agora e esqueci que ia ter que correr e dar facada. Eu fiquei atirando nela. Falei um idiota. Ah. Reflexos do Black Ops 2. Deixa eu adivinhar. Esse Harrier é seu também. Sim, é meu. Óbvio. Só que eu não sei bem pra onde ir, cara. Eu tô muito em dúvida aqui. Ah, o cara derrubou o Harrier. Os caras estão na sua direita. Não, relaxa, cara. Aqui tá tudo sob controle, peraí. Ah, de novo, cara. Não é possível. Eu matei um cara que tava tentando te atirar. Eu quero um bilhete de agradecimento. Mandar aqui pra casa. Até amanhã. Só um? Isso me rouba. É o terceiro que o putz me rouba, cara. Desgraçado. AC, KS. Ah, que droga, velho. Tomou mal. Tomou mal. Tomou mal. Vamos ver aqui. Primeiro lugar do grupo, 20 barra zero. Tomou mal. É nosso? Eu. Sim. Sim. Eu tô perdido agora, porque eu fiquei muito tempo parado. Pior é isso. Pior é isso. Pra você ficar muito tempo parado, você levanta, tem três caras correndo pra cima de você. Não, essa partida tá muito estranha. Eu não fiz por merecer até então. Pior não é nem isso, cara. Pior sou eu. Tô correndo, tô jogando, tentando jogar bem. Tô lixo, não tô matando ninguém. Aí, travei. Eita, nós. O cara recarregou e não recarregou. Acabou a bala? Não sei. Caraca, acho que essa vai ser a pior partida que eu fiz agora. Nos últimos dez anos. Deixa eu recarregar direitinho aqui. Nossa, festival de mira ruim ali. Conheço o festival, muito bom. São as paradas legais, né? Mas eu... Olha como eu resisto a tentação. Eu não usei o NoobTube nenhuma vez. Mesmo quando eu poderia ter usado... para o meu prazer. Ah! Pela nossa alegria. Caramba. Ah, e matei um cara. Agora sim. Agora ninguém me para. O cara tá vindo ali, eu acho. Eu sabia, mano. Você não me engana não, Noob. Agora o Harry é deles, né? Agora o Harry é deles, né? Ah! Garoto! Morreu pro Harry? Tava 24 kills. Cacete. O nuke é o quê? É 25? É. Só podia ter acabado a partida já. Só que eu não tava com o nuke equipado, né? Ah, é verdade. Esqueci o garoto. Mentira, né? Caiu a sala? É. Bem-vindo ao Black Cops 2. Boa partida. Duas em seguida com a C, hein? Oh! Bonito. Bonito foi. Boa partida! Boa partida! Boa partida! Boa partida! Obrigado.